Olá, galerinha do YouTube, tudo bem? Bem, olha eu aqui de novo, no quarto dia da nossa produção de 30 kits de panos de prato com kit semaninha. Seja bem-vindo, você está aqui no canal Vitrino do Crochê com Leila Matos. Quem tem acompanhado aí, sabe do que eu estou falando, né? Eu me propus, ao mês de março agora, fazer 30 kits semaninhas, um kit por dia, tá? Sem pular nem o dia, fazer todos os 30 dias, um kit por dia de 7 paninhos. Pra quê, Leila? Pra que você está fazendo isso? Para já deixar minha pronta entrega para o dia das mães. Mas isso não quer dizer que eu não possa vender antes. Se aparecer comprador, com certeza eu vou vender antes, né? Vou anunciar? Com certeza eu já vou anunciando. No dia das mães, o que vai acontecer? Eu vou fazer o kitzinho, uma embalagem mais bonitinha, agregar mais um valor, pra aumentar um valorzinho e ter um lucrinho a mais. E a minha cliente ter um lindo presente, que ela só pega da minha mão e entrega pra pessoa amada. Se quiser fazer um cartãozinho ali, faz um cartãozinho e tá lindo, tá show. Eu tenho certeza que a mamãe, a sogra, a titia, a vovó, o papai, todo que tem pai também que é mãe, né? Vai gostar. Aquela sua amiga também, que vai gostar também. Então, se você não faz pra vender, faça aí esse kit, pega esse kit aí e compre vários paninhos de prato e faça pra vender, pra presentear pessoas amadas também. Por que não, né? Porque tem crocheteira que não trabalha com venda. Ela faz pro hobby, ela faz porque ela gosta, não precisa, mas ela gosta muito do crochê. Então, dá uma dica aí pra você fazer, pra dar pras suas amizades. A mãe, a sogra, a avó, a tia, a cunhada, a amiga, a prima. Olha, mulherada não vai faltar, né? Aquele seu amigo que cuida do filho sozinho, aquele viúvo que cuida do filho sozinho. Tem várias ideias aí pra você trabalhar aí, por dia das mães. Aquela pessoa solteira que mora aí na casa dela aí sozinha. Faz o kit semaninha e dá, tá? Presenteia. Aquele casamento que você vai casar, faz dois kits, ó. 14 panos de prato. Olha que coisa aqui, presente maravilhoso. E dá pra pessoa. Lembrando, pano de prato não é lembrancinha não, viu? Pano de prato com biquinho de crochê é presente, não é lembrancinha. Então, bora lá. Quem já tá acompanhando, já sabe que eu tô fazendo os meus kits semaninhas, né? Um por dia, durante 30 dias. Todos serão feitos com linha de polipropileno, com biquinhos aqui do meu canal, tá? Que tem a videoaula. Todos os bicos tem a videoaula na versão 10, na versão canhoto. Talvez eu troque, faça um kit de um bico só, um kit com dois bicos. Hoje já é o quarto dia e eu consegui trazer um bico para cada paninho, tá bom? Hoje, mas hoje ainda, eu consegui trazer um pano, cada pano com seu bico, tá? Não vou repetir a estampa e não vou repetir a cor. O que eu posso repetir no meu kit semaninha é o bico. Mas, a estampa e a cor, eu me proponho, me proponho aqui a não repetir, tá bom? Então, meus amores, olha só que coisa mais linda esse biquinho aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. É um biquinho de carreira única. Ficou lindo nessa linha aqui, ó. Linha de polipropileno, como a Estusa sabe. Estou trabalhando só com a linha de polipropileno no momento. A linha de polipropileno da rainha e da princesa moda. Esse bico aqui, eu poderia colocar um amarelão aqui. Ficaria muito lindo, né? Mas, eu joguei esse vermelho aqui, que ficou maravilhoso. E este bico aqui é de carreira única. Vamos para o próximo. Meu segundo biquinho. O amarelinho. Olha que coisa mais linda esse ursinho. Olha que fofo, né? E esse bico aqui, ó, de carreira única, também. Super fácil de fazer. Você vai ajustar aí no seu pano. Ó, vai ficar perfeito aí. Todos eu estou fazendo com caseado simples, tá? Olha esse outro aqui. Esse bico aqui também é muito bonito. Muito lindo também, tá? Esse bico aqui, tem a videoaula dele aí no canal. Tanto na versão desta, quanto na versão canhoto. Usei o rosa neon. Olha como que ficou lindo. Tem bastante toques de rosa aqui nesse elefantezinho. Aí, eu coloquei o rosa neon. Esse aqui foi o meu terceiro pano. Vamos para o quarto pano. O quarto pano, meus amores, é este aqui, ó. Olha que lindo. Olha que estampa linda. Eu sempre gosto de estar mostrando assim, sabe? Mostrando. Esticando bem. Os panos são grandes, viu? Ó. Olha que bico maravilhoso. Muito lindo, né? É um bico também de carreira única. E é um verde pistache. Coloquei outro verde também, que é o verde bandeira. Olha só que lindo que ficou esse kit aqui. Meu quarto kit. Ficou lindo, não ficou? Maravilhoso. Amei. Ah, deixa eu mostrar. Ah, o biquinho do sucesso. Este biquinho aqui não pode faltar. Olha, tá vindo aí programado já. Para ver um kit só com esse biquinho aqui, tá bom? Ó. É o biquinho do sucesso do momento aqui no meu ateliê. Faça e venda bastante. Pode ter certeza. Apesar que todos os biquinhos aqui, graças a Deus, eu tenho feito, eu tenho vendido bastante. As minhas clientes têm gostado bastante. Olha que cor linda. Eu esqueço o nome dessa cor. Não sei se é flanela. Eu não sei. Eu esqueci o nome dessa cor. Sei que ela é muito linda. Ela deixa um toque tão chique no pano, né? E com este bico, este bico ele é muito chique. Muito charmoso. Muito assim, glamuroso. Olha só. Deixa eu mostrar aqui, né? A vez não tá mostrando. Olha que lindo. Ficou lindo, né? Olha a possibilidade de cores de linha que eu poderia fazer nessa estampa aqui. Muitas, né? Este aqui é o meu sexto, né? É. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. É o sexto. Agora aqui vamos para o sétimo. O sétimo que eu fiz aqui, ó. Essa menininha linda aqui, tá? Eu já fiz. Eu acho que foi no vlog de ontem. Eu acho. Eu fiz a mesma menininha com esse mesmo azul. Só que eu fiz com um bico diferente. Olha só como ficou bonito também. Com este bico também. Que também é de carreira única. Então, meus amores. Olha só que coisa mais linda. Essa é a minha ideia para você ter aí a sua pronta entrega para vender seus paninhos de prato. Não apenas nos dias das mães, tá? A minha ideia, o meu intuito agora é vender no dia das mães. Mas você pode vender em outros dias também. O ano todo. Pano de prato você vende o ano todo. Pano de prato você pode vender para... Presente de dia das mães para presente de casamento, presente de noivado, chá de cozinha. Para pessoas que moram sozinhas. Uma lembrancinha para você ter na sua casa. Um presente ali para você ter na sua casa. Às vezes chega uma visita, você quer presentear. Aquela pessoa quer fazer aniversário, você não sabe o que vai dar para ela. Tenha sempre um paninho de prato. Coloca num saquinho transparente. Faz um lacinho, já vira uma embalagem. Porque só o brilho do seu pano, já fica a embalagem linda, né? Não precisa nem romantizar muito a embalagem. Apesar que no dia das mães eu estou com as ideias da minha embalagenzinha. Vamos ver o que vai dar, né? Mas se eu, quando eu comprar a embalagem, decidir qual vai ser a embalagem. Que eu estou com duas na cabeça. Aí, eu venho mostrando para vocês, tá bom? Então, lembrando que a videoaula desses biquinhos todos que vocês viram. Está fixada aí no primeiro comentário. E também na descrição do vídeo e na última tela. Para você não perder tempo, clicar num desses três lugares que eu falei. E bora crochetar também. Lembrando que, ó, vai passando os cards. Vocês reparam, né? Sempre durante o vídeo vai passando cinco cards. Esses cinco cards são cinco biquinhos que eu escolhi. E coloquei aí para você, para você crochetar também. Me deixa aí nos comentários o que você está fazendo no momento. Leila, eu estou fazendo bolsa, eu estou fazendo tapete. Deixa aí nos comentários. Estou fazendo pano de prato igual você. Deixa aí nos comentários. Estou fazendo pano de prato e estou fazendo tapete. Igual você aí. Bora crochetar. Tá bom? O importante é não desanimar, tá bom? Sabe aquela sua amiga que está desanimada? Manda uma mensagem para ela de ânimo. Manda esse vídeo para ela. E não deixa ela soltar a peteca, não. Tá certo, meus amores? Então, por hoje foi só. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Que Deus abençoe cada um de vocês. E bora crochetar. Lembrando que amanhã, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, eu estarei com você trazendo o quinto vlog de peças aqui do meu kit semaninha. Tá bom? Hoje foi o quarto. Depois vai ser o quinto. Beijão. Tchau, tchau. 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 Tchau.